Eu vou botar até essa parte no começo do vídeo, pro pessoal que estiver assistindo e parar de ver na metade Entender que isso aqui é só uma forma de informar pra vocês o que está acontecendo na minha vida O que está acontecendo de errado Bom galera, meu dente está doendo pra caralho, então não vou falar muito não galera Vou ficar aqui tranquilão aqui, gravar na sensação do momento aqui, porque eu não estou aguentando de dor de dente Amanhã eu vou pro dentista, tá ligado? Não estou aguentando, na moral, não estou aguentando Caralho, meu fone está ruim, eu só consigo ouvir de um lado, tudo que aparece, tudo que faz barulho eu ouço do mesmo lado O cara vem na direita eu ouço na esquerda, o cara vem na esquerda eu ouço na esquerda, aí é foda Caralho, estou aqui gravando aqui cheio de dor de dente, não dá pra me falar nada, eu não consigo falar, tá ligado? Eu não consigo Eu falo, eu dói o dente, eu vou falar Filha da puta do caralho Dente, filha da puta Caralho Então galera, por isso que eu não estava vendo muito vídeo recentemente, tá ligado? Fiquei um dia sem postar vídeo aí, porque não dava mesmo Essa porra dói muito, dando umas fisgadas aqui, tá ligado? Eu quero gravar, tá ligado? Eu quero Não vou plantar bomba não, filha da puta do caralho Toma, toma, toma porque nós é o trem, caralho, caralho Caralho, lente dói pra caralho, filha da puta Dente, filha da puta Filha da puta Porra, eu quero gravar na moral, mas não dá, mano Eu queria comentar na moral aqui, tá ligado? Segue sim pra mais um vídeo aqui, trazendo aqui pra vocês aqui, dando vários HS que bolados Mas não dá A porra do dente tá doendo pra caralho Não é pouco, é muito Olha o cara ali, olha o cara ali Toma Jurema morreu ali Ali o cara aqui, viado Meu dente tá doendo E agora o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Tá doendo pra caralho Uma porra aqui, gostoso, esse cara aqui é gostoso Esse cara não aprende, esse cara não aprende, galera Ah, meu Deus Falta de dinheiro é foda Ainda tem essa porra dessa dor de dente Que eu marquei o médico pra amanhã e ele com certeza vai falar que eu vou ter que fazer um canal Canal, a porra do canal é caro pra caralho Não tenho dinheiro Vou ter que pegar dinheiro com a minha mãe Eu tô fudido, galera, eu tô fudido Por isso que eu quei um Patreon Se vocês quiserem me ajudar aí, galera, com o canal aí Porra, eu tava focado pra comprar os equipamentos Aí vem essa porra de dor de dente e ganha Eu vou ter que gastar com dor de dente, mano Tô com 19 contos que eu ganhei do YouTube, cara 19 reais Vai ali de novo? Ele foi ali de novo, gente Meu Deus do céu Ai, dor de dente, filha da puta Não dá pra jogar assim Pô, galera, eu tô tentando gravar aqui, né Eu tô sem vídeo Essa porra desse filha da puta Desse dente, filha da puta Vai fazer eu gastar dinheiro com ele E eu não tenho dinheiro Vou pegar dinheiro com a minha mãe Depois eu vou ter que pagar minha mãe Ai, meu Deus do céu Tava juntando pra comprar webcam Pra comprar várias coisas, mano Eu ia fazer várias lives Então vou ter que saturar a porra do dentista Que vai doer pra caralho Eu vou ficar lá sofrendo Não consigo nem... Porra Tô triste, tô bolado, tô muito puto, galera Galera, o vídeo... Eu vou tentar, né? Trazer vídeo todo dia Vou tentar Sexy desanimado É, tô desanimado pra caralho Dor de dente, filha da puta Arrombada do caralho Filha da puta Galera, se vocês quiserem me ajudar Cara, se tu achar que é caô Na moral O que que eu... Não sei... Eu vou mandar o print lá no Facebook Lá Que eu vou no médico No dia que esse vídeo sair Eu vou tá indo... Eu vou tá no médico Na hora que ele... Eu vou tá no médico Na hora que ele sair Aí eu vou mandar o print lá no Facebook Lá Vou tirar a foto do meu exame E vou botar lá Pra vocês não acharem que é caô Que eu não sou filha da puta, não Tá ligado? Chamei os inscritos aqui de boa Lá no Facebook... Galera, desculpa que eu não tô escrevendo nada aí Tá ligado? É porque eu tô com dor de dente Tô nem conseguindo jogar Ela tá dando pra caralho O vídeo que eu trouxe hoje Que no caso é sábado E aí esse vídeo vai sair no domingo, eu acho Eu vou segunda pro médico O vídeo que eu trouxe hoje Que é sábado Eu tinha gravado muito tempo atrás Muito Com o Isaac BRS Eu não tava com dor de dente E o fone quebrado Filho da puta Tá ligado? Quando tudo começa a dar certo no teu canal Tá Várias visualizações Por mês Lá Mil Cada vídeo que eu posto é mil Duas mil Três mil Quatro mil Visualizações E eu só tenho Seis mil inscritos Quando acontece Uma coisa dessas Que é simplesmente Difícil pra caralho De acontecer Acontece muitas coisas ruins depois Tá ligado? Que é tipo O seu dente Doer Quebrar Ficar Banguela Acontece várias filhas Da putagem contigo Ó O fone Primeiro foi Olha o que aconteceu Primeiro O fone quebrou Eu não ia fazer vídeo Só que eu lembrei Que eu tinha Um fone guardado lá Velho quebrado Só que Funcionava o headset dele Peguei Emendei aqui Vocês tão vendo Que aqui é diferente Vocês tão vendo Diferente Isso aqui Eu quebrei Daqui E botei essa porra aqui Até aí tudo bem Tudo bem não Até aí Tá uma merda Porque quebrou o microfone Fazer o que? Tô aqui Se eu botar pra renderizar Ele renderiza metade Aí trava Fica tudo preto Para Aí meu processador É horrível Pra mim Renderizar um vídeo De dez minutos O que? Um vídeo de dez minutos Fica umas Quase três horas Galera Quase três horas E agora Tem um novo negócio No YouTube Que tu vai mandar O vídeo pro YouTube A tua internet Ela para de vez Para Parou Parou Tu vai mandar O vídeo pro YouTube A internet para Aí você não consegue Botar as tags lá Você tem que programar E quando ele tiver Você tem que ficar ligado Pra quando ele tiver Processando Você ir lá E salvar E colocar miniatura E os caralho a quatro Senão ele pode estar Naquele horário Que tu colocou Porque é assim Aí tipo A internet O cachorro Começou O cachorro Começou A comer O filho da internet Porque o cachorro É filho da puta Do caralho E deve estar Confundindo a porra Do filho da internet Com a porra De um rabo De um rato Filho da puta Cego Vesgo Até aí Não tá tudo bem Tá tudo dando errado Nessa porra Só tem uma coisa Dando certo Que é o canal Que começou a crescer E ontem A porra do meu facebook Tomou bloco Eu tava crescendo Que nem um caralho A quatro Toda hora Eu tava divulgando Naquela porra Naqueles grupos lá Tava enchendo o saco Filho De uma em uma hora Eu ia lá e divulgava Em quarenta grupos Pronto Acabou a bateria da câmera De uma em uma hora Eu tava divulgando Naquela porra Naqueles grupos lá A dente tá doendo Pra caralho Tomei bloco Naquela porra Não sei se eu já falei Tomei bloco Tô bloqueado Até aí Não tá bem Tá tudo dando errado Tem uma coisa Que tá dando bem Que o canal tá crescendo E os inscritos Tão sempre olhando O meu canal E as visualizações Tão boas Porque de resto Galera Tá dando tudo errado Eu não tô querendo Ser aquele cara chorão Ah tô reclamando demais Moleque chato Eu só tô Explicando pra vocês O porquê Que eu tô bolado O porquê Que não tá tendo Um vídeo direto O porquê Que eu tô meio desanimado Ai caralho Filha da puta Do caralho Arrombado Tá doendo Filha da puta Tá doendo Caralho Pera É isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Eu vou terminar O vídeo por aqui Ah Espero que vocês entendam De coração Galera De coração mesmo Ah um salve Pra todo mundo Que apareceu na sala Aí Vocês tão vendo aí Todo mundo Que tava na sala Um salve pra vocês Muito obrigado Por vocês Sempre estarem aí Quando eu pedir Pra estar na sala E a porra da chuva Aumenta mais e mais Foda Foda Então galera Muito obrigado Já deixa seu like aí Pra ajudar também Se puder mandar pra um amigo Muito obrigado mesmo Não tô querendo ser aquele cara Se você não quiser mandar Você não manda Tá ligado Pelo amor de Deus Não me entenda errado Eu só tô explicando Pra vocês Que tá acontecendo Tudo errado comigo Entendeu Eu vou botar até essa parte No começo do vídeo Pro pessoal Que estiver assistindo E parar de ver Na metade Entender que isso aqui É só uma forma De informar pra vocês O que está acontecendo Na minha vida O que está acontecendo De errado Então galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Valeu Fui Tchau